Oi, oi, opodinho! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no Color Crazy, no Roblox. E, gente, antes do vídeo começar, eu tenho um recado muito importante pra dar pra vocês. A minha conta do Roblox, Natasha Panda e YouTube, foi banida por 7 dias. Sim, gente, eu não sei por que, ainda bem o motivo que foi banida. Mas, gente, eu estou aqui com a minha conta, Natasha Panda 097, pra estar gravando pra vocês, porque, óbvio, que eu não vou deixar vocês sem vídeo. Então, esse é o aviso. Então, bora pro vídeo! E, gente, olha só aqui o Color Crazy, ele atualizou e tá muito mais difícil de identificar as cores. Porque eu já era cega, né, gente? Quando não era atualizado, eu já era cega, eu já não sabia onde é que eu tava pisando. Aqui eu tô um pouco mais... mais, mais, ok. Nossa, eu confundi tudo aqui, o que eu ia falar. Meu Deus, qual que é, gente? Qual que é? Qual que é? Será que é esse? Eu acho que é esse, gente. Tomara que seja. Ah! Consegui, gente. Graças a Deus. É muito confuso. Tá, verde. Qual desses verdes será que é, gente? Ah, era esse aqui, gente. Ainda bem que eu consegui. Ok. Ah, uma moedinha. Tá, pra onde que eu vou? Ah, socorro! Socorro! É nesse aqui! Ah, gente do céu! Só tem eu! Só tem eu! Será que eu joguei? Eu ganhei, gente! Eu consegui ganhar. Meu Deus do céu. Nossa, já começou outra partida aqui. Porque aqui é um negócio maluco. Acho que é esse. Meu Deus do céu. Meu Deus. A Mila tá aqui, gente. Tá, cadê? 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 Aqui! Consegui! Boa! Nossa, a Nath Coelho é um elefante, né? Ah, é esse aqui, gente? Será? Será que é esse aqui? Ai, gente, eu tô com muito medo. É esse aqui. Conseguimos. Tá, bora lá. Tá, qual que a gente... Tá, vou aqui com o Gabriel. Não é que seja esse, Gabriel. Senão eu vou te empurrar. Tá, tá. Cadê? 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 Eu sou cega! Eu sou cega! Socorro! Eu confio no Gabriel. É, era aquele também, né? Mas ok. Tem só três pessoas. Eu vou... Eu vou... Não, eu vou nesse aqui. Quer ver que eu vou morrer? Não! Gente, é muito difícil. Ok. É esse aqui? É esse ali? Ou é esse aqui? Ihhh! Não! Eu caí, gente. Eu devia ter ficado junto com a Nath. Eu devia ter ficado junto com ela. Vamos ver aqui quem vai ganhar essa partida, gente. Meu Deus. Eu estou torcendo para os dois. Nossa, que legal. Tá parecendo o tapete. Vai. Tá bom. Meu Deus, gente. Que medo. Nossa, que cor bonita, gente. Olha que legal. O fundo fica dessa mesma cor. Os dois conseguiram. Então... Nossa, eles são bons nesse jogo, hein, gente? Aê! O Gabriel e a Nath ganharam. Então, vamos aqui. Meu Deus. Não dá tempo nem de pausar, né? Aqui. Socorro. Turquesa. Sieno. 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 Aqui. Meu Deus. Gente, às vezes me falta ar quando estou gravando. Não sei se acontece com vocês, mas ok. É que tem que falar muita coisa, né? E eu não sou acostumada a falar muita coisa. Porque eu sou... Eu sou muda. Mentira. Não, mas sério. Na verdade, eu sou muito tímida, gente. Sério. Eu não falo quase nada. Meu Deus. Aqui... Uh... Todo mundo vai em cima de mim, né? Tudo bom. Tudo bom com vocês. É o quê? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Era medo, medo. Nossa. Era tudo isso aqui mesmo? Ou será que tinha... Eu acho que tem partida que são vários tipos de cores para as outras pessoas. Mas... Ok. Isso é muito confuso, gente. E agora? Para onde? Onde é que tem? Onde é que tem? É esse. Não! Não era esse. E todo mundo perdeu. Não. O Gabriel venceu. Gabriel, você é bom demais. Eu acho que ele é inscrito. Gente, o... Tururu. Eu não acredito que eu fiz isso. Gente, eu sou muito nobe. Tá. Tem três pessoas. É a Gabriele, a Mi e... E quem mais? Não estou enxergando. A Cat. Eu acho que é alguma coisa assim. Vamos lá. É a Cat Galactica Gamer. Nossa, melhor nome. E ela caiu. E agora temos duas pessoas. A Mi, Fan Player e a Gabriele. E as duas morreram! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que está acontecendo aqui, gente? O que é aquilo? O que é aquilo, gente? Tá, gente? Eu amo. Sofis, o que é que está... Que roupa é essa? Eu quero saber. Meu Deus do céu. Meu Deus. Melhor roupa. Ela está com uma roupa de gatinho. Está com uma caixa na cabeça. Como assim? Só podia ser inscrita a minha, né? Meu Deus. Ai, meu Deus, gente. Um beijo para a Sofis. Socorro. Será que é esse? Será que é esse? Eu vou nesse... Não! Não tinha. Ah, tinha só um, gente. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira comigo. Só tinha um bloquinho. Tá. Ok, vamos ver. Nossa, é muito estranho. Porque parece um tapete. Definitivamente. Ai, quem ganhou? Tem duas pessoas. Que eu acho que é a Gabriela e a Cat. Meu Deus. Quem será que vai ganhar? Daí as duas morrem, né? Que nem aquela partida. Ih, gente. Ih, gente. Ih, gente. Socorro. E morreram! Nossa, aconteceu a mesma coisa. Nossa, eu previ o futuro, gente. Não teve ganhadores. Então, vamos ver aqui a próxima partida. Que já... Eu não acredito que eu fiz isso aqui de novo. Gente, eu estou ficando triste. Gente, bora pra mais uma partida aqui. Porque é... Eu sou muito noba. Porque eu não preciso nem estar jogando. Porque mal entra a partida e eu já morro, né, gente. Coisas de Natasha Panda. Então, bora lá. Gente, começou aqui. Meu Deus, que cor é essa? Que cor é essa? Que cor é essa? Aqui, pronto. Consegui. Nossa, eu tenho muita... Opa, tudo bom. Ela caiu. Ela caiu sozinha. Parecia eu. Ok. Aqui, aqui. Eu vou junto com as pessoas que sempre ganham. Ana Luísa. Tava flutuando, gente. Só isso que parecia. Eu vou com a Cat. Eu confio nela. Vai dar de aqui. Nossa, imagina se eu morro. Olha, gente. Essas cores são muito parecidas, né? Mas eu... Eu não... Ah, aqui são a mesma coisa. Gente, isso é muito estranho. Meu Deus. Será que eu estou na errada? Ah! Tá, ainda bem que eu não fico com ela. Olá, tudo bom? Ai, eu fico aqui conversando aí quando eu ver o mundo. Medo, medo, medo. Eu vou ficar pulando. Tá, beleza. Aqui... Lilás, lilás. Eu acho que é esse lilás. Tomara que seja. Será que é... Hera, ufa. É, o Gabriel tá aqui. Então é aqui. Confio no Gabriel, gente. Gabriel, lila. Nossa, todo mundo aqui. Todo mundo veio junto. Ok. Azul. Que azul que é esse? Sociedade. É esse aqui, né? Ai, não dá de... É, esse aqui. Ah, não! Eu sou burra, gente. Eu sou muito burra. Eu sou muito burra. Socorro, gente. Não. Tá, vamos ver. Ah, me ganhou? Ah, me ganhou. Então, vamos lá. Vamos lá. Joga mais. Vamos escalar. Ah, me deu. O jogo não deixa nem escalar ali. Ok. Oi, Gabriel. Tudo bom? Cara de assassina. Só entendedores entenderão das entendidas. É o quê? Ok. Nossa. A mochilinha da Ana Luísa. É de ET. Nossa, alguém morreu falando meu nome. Que emoção. Parece cena de filme. Tipo, Dante. E morreu. Nossa, só tá eu e a Ana aqui. Meu Deus. Vamos lá, Aninha. Vamos lá, Aninha. Você é minha inimiga agora. E eu amei a sua mochila. É do... Da muito cozida. Será que é esse? Eu acho que ela vai morrer. Sai daí, Ana. Corre. Ah, tá. Conseguiu. Eu não sei o que aconteceu, mas ok. Ah, e agora? Quando você for cego, você faz isso. Não! Parabéns, Ana Luísa. Você venceu de mim. Porque eu sou muito burra. Ok. E agora? Pra onde que eu vou? É esse aqui, né? É esse aqui. Consegui. Nossa, já tem pouca gente. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Alguém caiu ali. Só tem três pessoas, não é mesmo? E agora? É esse aqui, né, gente? É esse aqui. Tomara que não seja, pelo amor de Deus. Ai, ufa. Ufa, que eu consegui. Tá. Aqui. O verde. Verde, verdinho, verdão. Verde, verde, verde. Temos uma Gabriela aqui agora. Uma Gabriela. Olá, Gabriela. Tudo bom? Tudo bom? E agora, gente, qual que é? Esse aqui. Ah, era esse aqui também. Isso aqui é pra confundir a gente, né? A gente fica tipo, é esse ou não é esse? Ih, é esse. Uh, é, tinha bastante. Só tem eu e a Mi. Só tem eu e a Mi, gente. Socorro. Vou ficar aqui entre os dois. Pronto. Eu ganhei. Eu ganhei a Mi morrer. Eu ganhei esse round, gente. Agora eu tô gostando. Agora eu tô identificando as cores melhor, gente. Então, bora lá. Meu Deus. Gente, cuidado. Ai, meu Deus. Tô quase desmaiando. Imagina ela digitando isso. Ok. Não, mas quando eu joguei com as youtubers, que eu gosto, no caso, dois marmotos, elas também estavam desmaiando, gente. Eu sei como vocês se sentem. Nossa. Meu Deus. Socorro. Socorro. Eu vou com a Kat. Kat, 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 sua Kat. A Kat é branca. Você é um fantasma. Como assim? Ah, meu Deus. Pra onde que eu vou? Ai, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu morri. Não. Quem ganhou? Nossa, ainda tem a Kat e a Ana. Elas são boas, hein, gente. Elas são boas. Vamos ver aqui quem vai ganhar. Vamos ver aqui. A Kat ganhou. Boa. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de ficar africana. Não, 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 não. Então, eu vou mandar um salve aqui pra todos os inscritos que jogaram aqui comigo. Que foi a Kat Galáxia Gamer, Gabriel Lima, Ana Luisa 204, Miflum Player, um beijo, Miflum, nossa, pra Nath Coelho, pra Aninha Bananinha, pra Gabriela, pra Gabriele, pra Maria Mine Girls 1214 ou 1214, pra Sofis Linda e pra Vitória Game Linda e Youtube. Temos inscritos aqui hoje, só que legal. Então, é isso. Fui. Fui.